O meu treinador era o Cuca, e o Cuca falou assim, não, você conheceu o capital hoje, me dá, me tinha besteira aqui, meu filho, falei, ó, é, ó, gente, ó, jogo da minha vida, viu, quero nem saber, e aí os caras compraram a ideia, filho, nós, nós somos pra cima, né, nossa, tava, velho, tava, aí até que eu coloquei eles na justiça, aí tive o direito ao passe, aí o meu empresário, o Renato, na época, ele só tinha cinco jogadores, ele não mexia com mais cinco, aí falou, eu vou levar você lá pro Goiás, falei, ah, velho, mas será que vai dar certo? Eu falei, não, deixa comigo, aí, tô, aí, a justiça decretou a liberação, passou uma semana, eu duro pro Goiás, aí, tal, tô lá no Goiás, aí, treinando, eu filmi na época, voando, aí, aí, eu chego no Goiás, eu olho assim, Araújo, Evair, Danilo, eu falei, putz, Evair, atacante, né, não, Araújo também saia, veja, tava voando, eu falei assim, ah, bicho, eu vou ter que jogar isso aí, não quer saber, não, e você fazia a mesma função do Araújo, é, cara, nós dois canhotos, é, nossa, eu vou ter que arrumar um jeito aqui, aí, o Nelsinho Batista, me, me, me pegou de conversa lá, falei, pro Feijão, tá, tem que ver como é que eu vou colocar você pra jogar lá, falei, ah, ué, professor, aí, eu sei que sabe aí, eu, mas você chegou lá com moral, né, cheguei, falei, do meio pra frente, o que o senhor quiser, eu tô fazendo, falei, não, então tá, aí, ele, ele, ele montou o time, nunca eu esqueci, Arlen, Neném, André Cruz, Fabão, Zé Carlos, no meio de campo, Josué, Túlio, eu e Danilo, esse Danilo é aquele que joga no Corinthians, que caiu aqui também, isso, o nome de irmão, esse aí, o ataque, eu aí e Araújo, nossa senhora, aí, meu filho, aí nós destruímos, nesse time aí quase todo mundo explodiu, não, todo mundo, aí, todo mundo, aí teve o jogo contra o São Caetano, eu fiz o gol de cabeça, na minha estreia, aí fiz o gol de cabeça, aí, pronto, acabou, Goiânia, aí, Goiânia, aí, acabou, aí, acabou, aí, beleza, aí, fizemos o campeonato pro caramba, eu fui bem demais, aí o Renato, mas me liga, não, mito, aí teve um jogo contra o Grêmio, lá no Serra, aí, ele, ele falou assim, olha, eu tô indo pra ir pra Goiânia, eu falei, beleza, chega aí, a gente fica aqui em casa, aqui e tal, porque aí chegou lá e falou assim, ó, se vira, o Inter tá te querendo, o Grêmio tá te querendo, não sei o que você vai fazer, não com o jogo não, se vira, filho, eu falei, meu, é, o que você fizer no jogo, o resto é comigo, eu falei, tá bom, hein, beleza, então, fui pro jogo, filho, tá, bicho, eu peguei Tinga aí, joguei pro lado, eu peguei o Cláudio Almeida, joguei pro outro, isso contra o Inter, é, contra o Grêmio, contra o Grêmio, peguei, peguei o Rojo, o Rojo já me, me batendo pra caramba e tal, hoje era aquele lateral, é, eu que hoje é treinador, aí, pô, bicho, jogamos caramba e tal, ganhamos o jogo, aí eu fui ele de melhor em campo, aí, beleza, cara, aí, de repente, o Renato, me liga, onde é que você tá? Falei, eu acabei de pisar em casa, ele falou assim, não, troca a roupa aí, vem pra cá, vai, vem pra cá, onde? Vem pro hotel dos caras, eu falei, o que que eu vou caçar aí, pai? Depois do jogo? É, o que que eu vou caçar isso, depois os caras... Não dá nem nem o couro aí, você é doido, não, hein, não, pode vir, pode vir isso, aí fui pra lá, cara, aí, na época, o presidente, não, que a gente tem uma proposta assim pra você, aí, eu, duplo pra tomar uma cerveja, depois do jogo, porra, cansado, cansado, adrenalina ainda, aí eu fui bater, assim, olha aqui, resolve com ele aí, tô cansado e tal, no seu peito, prazer em conhecer vocês aí e tal, aí eu tô afim de descansar, não, tá, beleza, pode ir lá, parabéns pelo jogo, eu, eu já saí, não tinha a mão na latinha lá na excepção, fui embora, beleza, aí, passou o negócio, passou o campeonato e tal, lá, vai ele me ligar, ó, prepara só as coisas, o Inter venceu, o Inter, você tá indo pro Inter, eu falei, é sério, já tá fechado, já tá fechado, aí falou comigo, ó, seu salário vai ser 40 mil, suas luvas vai ser de 25 mil, e o resto é comigo, tá bom, beleza, vambora, aí fui, cara, chego lá no Inter, bicho, com a moral do caramba também, aí faço pré-temporada, faço assim o quê, então, e aí o Muricy, ele começou a me dar moral, e aí o Muricy não, vai jogar o feijão, vai jogar o feijão, beleza, aí, meu azar, né, velho, aí sobe os meninos, Nilmar, Diego e Diogo, Daniel Carvalho, só falei, pronto, falei na velha, falei, meu irmão, vou ter que jogar também, eu quero saber, não, e nisso eu comecei, bicho, aí eu tive que preparar tudo de novo pra jogar com os moleque, e, pô, também fiz um ano, do caramba. Mas, não, quando você chegou, era você quem ia dizer sobre ele? Era eu, é, o Gaúcho já foi eu, e o Nilmar, o Nilmar, ele tava, ele tava pra ir pra, pra Copa São Paulo, o Nilmar era o... É, pô, aí o Muricy foi, ele segurou, ele falou, não, ele chega aqui, aí ficou eu e ele. E ali, cara, ali pra mim também foi um ano do caramba, até que teve Inter e Flamengo, na Copa Sul-Americana, a nossa chave era Inter, Flamengo e Santos, aí teve o jogo contra o Flamengo lá no Beira Rio, um frio pro caramba, nossa senhora, entramos pro jogo, e eu vou e faço três gols no jogo, no Flamengo. No Flamengo. No Flamengo. Nossa senhora. Lendo o Beira Rio. Aí eu faço os três gols, na verdade, o terceiro gol, o Juiz me deu, tá bom. Certo. E aí, ó, pega a máquina também? É, cara. Pô, o Flamengo. O Flamengo antigo era, era o Fábio Baiano, era o Júlio César goleiro. Júlio César, você fez três gols no Júlio César. Eu menti três gols no Júlio César. Eu menti três gols no Júlio César.